Toda farofa tem 3 elementos básicos, e eu vou fazer nesse vídeo 3 farofas pra te dar as ferramentas pra fazer a sua própria receita do zero. Começando pelas gorduras, e eu fiz uma farofa com óleo neutro e só aqueci, uma com manteiga que eu derreti e outra com meu bacon caseiro. Agora, pros ingredientes adicionais, eu usei apenas alho, na de óleo neutro e refoguei ele em fogo baixo. Pra farofa de manteiga, eu usei cebola, refoguei e coloquei banana, e fritei na manteiga até dourar do primeiro lado. E pra farofa com bacon, eu usei cebola, alho, ovos e cozinhei eles por completo. Quanto as farinhas, na primeira farofa eu usei panko, na de banana foi farinha de mandioca, e na de bacon farinha de milho. E pra todas, a técnica é basicamente mexer constantemente em fogo médio a alto, até a farofa misturar na gordura e dourar no ponto que você quiser. Finaliza elas com algum elemento de frescor que você quiser e estão prontas.